Seja bem vindo ao canal herói de hoje, eu me chamo Jonathan e nesse vídeo você irá saber um pouco sobre o Mutano. Então senta aí e vamos lá. Mutano foi criado em 1965 por Arnold Drake e Bobby Brown e teve sua estreia na revista The Doom Patrol nº 99. Segundo consta no DC Comics Database, o nome original de Mutano é Garfield Mark Gar Logan, filho dos geneticistas Mark Logan e Mary Logan. Garfield acompanhou seus pais em uma expedição a oeste da África, pois Mark e Mary eram pesquisadores de uma raça de primata e de coloração esverdeada, que possuía grande resistência a determinadas doenças. Garfield foi infectado com uma doença letal, conhecida como Sakutia. Quem fosse contaminado com essa doença só possuiria mais 48 horas de vida. Assim, para evitar a morte de seu filho, os pós do personagem o tratam como uma droga experimental feita com um soro do íon dos macacos verdes. Graças a esse soro, a vida de Garfield foi salva. Porém, como efeito colateral, o soro esverdeou sua pele e seu cabelo e o concedeu a capacidade de se transformar em qualquer animal de sua escolha, desde seres unicelulares a tiranossaurogex. Tempos depois, os pais de Garfield faleceram em um trágico acidente, fazendo com que o personagem fosse morar em uma tribo africana, onde adotou o nome de Rapaz-Fera. O personagem posteriormente seria adotado por Rita Farr e Steve Dayton, membros da Patrulha do Destino. Grupo Cal, Garfield viria a participar, adotando o nome Mutano. Existe um vídeo nesse canal onde falo tudo sobre esse grupo. Estarei deixando o link na descrição. Porém, na edição número 121, alguns membros da Patrulha do Destino se sacrificam para salvar uma ilha onde viviam alguns pescadores. Somente Garfield e seu pai adotivo mento continuaram vivos. Com o fim trágico da Patrulha do Destino, Mutano decidiu investir na carreira de ator, porém, não obteve sucesso. O jovem herói veio posteriormente a se juntar ao grupo conhecido como os Novos Titãs. Nesse grupo, Mutano viveu inúmeras aventuras. Nos Titãs, Garfield conheceu o Cyborg, que viria a se tornar seu melhor amigo. E ainda nos Titãs, Mutano se apaixonou por Ravenna, e teve com ela um dos maiores romances das HQs. Mutano aparece como personagem recorrente na animação Jovem de Tãs e na animação Teen Titans Go. O personagem também apareceu na animação Justiça Jovem e Invasão. O herói participou de dois jogos. O primeiro foi o jogo dos Jovem de Tãs, que foi um dos que eu mais joguei para a Playstation 2. Sua segunda aparição é no jogo Lego Batman 3, além de Gotham, onde o personagem também é jogável. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Comente abaixo se você gostaria de ver 5 curiosidades sobre o Mutano. Comente também qual outro herói você gostaria de ver aqui. Até a próxima, câmbio e desligo.